Música Pensei que a gente fosse conversar na nossa casa Na nossa casa? Vem cá, quem disse que aquela casa ainda é sua, hein, Angélico? A minha mãe fez questão de te receber aqui na loja Porque é aqui que a gente recebe as pessoas que não são na família Vai, vambora Mãe, olha, mãe, já falei com os fornecedores de cerâmica, tá tudo certo, viu? Tem uma... Plínio, meu filho, graças a Deus você chegou Mãe, Leandro, essa aqui é a dona Belmira É a mãe da Angélica Como vai? Prazer Eu seria muito irônica se lhe dissesse muito prazer É, eu entendo Talvez se eu ali conhecesse melhor, talvez eu possa lhe dizer um dia isso E quanto a você, Angélica? Olha, do Carmo, antes de tudo, eu queria que você entendesse Ah, pelo amor de Deus, minha filha, você me conhece muito bem Você sabe perfeitamente que eu não posso entender uma coisa Que você não me contou o que aconteceu Portanto, eu tenho todo o tempo e toda a paciência do mundo pra lhe escutar Pode começar a contar a sua historinha com todos os detalhes Pode começar Tchau 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 Ai, a gente também não precisou ficar dando show pro bairro Peugeot Ah, precisa sim Quero que todo mundo saiba quem que manda agora no pedaço É, e o pedaço sou eu É, quero que todo mundo saiba que o Capitão de Fragata já era Ai, eu vejo Pai Ele viu o bilhão Você não devia estar em casa convalecendo? Devia, devia sim Qualquer coisa seria melhor do que ver vocês dois atracados aí Como animais no cio O que é isso, pai? O cordeirinho mamão e a burra, velha O que é isso, seu Jacques? O senhor me respeita, tá? Pra casa os dois Já Hoje vocês vão me ouvir Melhor encarar de uma vez, né? Que remédio, né? Vocês vão à frente, por favor Eu vou atrás, vigiando Que remédio Que remédio Que remédio Tudo bem Tchau Obrigado.